Skate na cabeça 857. Postura de street e postura de long. Talvez você que é um skatista um pouco mais analítico já tenha observado que eu costumo colocar os pés cheios em cima dos parafusos de base. Cheios em cima dos trunks. A não ser quando se trata de um longboard com grande entre-eixos. Aí, então, o pé de trás fica um pouco mais para o meio, não exatamente em cima dos parafusos. Se você é um striteiro, então você deve achar isso estranho, porque quem anda de strite coloca os pés de trás cheios no tail o tempo todo. A não ser quando vai mandar uma manobra de fake ou uma manobra de norma. Mas não sendo esse o caso, a pessoa fica sempre com o pé cheio no tail. E eu notei algumas crianças nessas férias escolares que estavam começando no skateboarding. Realmente, para elas, era natural colocar o pé de trás cheio na ponta do tail. Claro, porque isso daí aumenta as possibilidades de controle por meio do kick. Mas é uma outra pegada, uma outra vibe, uma outra filosofia. Porque esta posição de striteiro, ela foi feita exatamente para manobras, para mandar manobras, até também para vertical. Então, você tem que pôr mais peso no pé da frente. Já a posição de long, onde você coloca o pé de trás um pouco mais próximo dos parafusos de base, ou até mais na direção do centro do skate, você coloca um pouco mais de peso atrás. Claro que, tanto de uma forma como na outra, o maior percentual de peso fica realmente no pé da frente. Mas o longboarder coloca mais peso atrás em comparação com o striteiro. Então, para o striteiro, o pé de trás é apenas para dar um certo equilíbrio e para chutar o tail na hora de mandar as manobras aéreas. Apenas para isso. E depois que você se acostuma, fica muito difícil mudar. Para mim, por exemplo, é muito difícil andar de skate com um skatinho de strite e o pé de trás cheio no tail. Eu só uso essa posição de strite quando eu desejo fazer um kick turn. Só para isso, para mais nada. É bem verdade que, quando eu pego essas subidas, descidas, essas rampas, as transições, colocar o pé um pouquinho para trás dos parafusos de base ajuda um pouco, porque você sente a curvatura ali. Então, você sentindo os seus pés, a curvatura do tail te dá um pouco mais de equilíbrio, mas apenas um pouco. Então, uma vez que a minha postura já é de longboarder, se eu tentar fazer essas manobras, essas descidas com o pé cheio no tail, o que vai acontecer é que eu vou sair de manual. Eu vou acabar empinando o trunk da frente. E isso daí vai de cada um. Então, quem está acostumado de um jeito, dificilmente vai para o outro. Isso explica por que o striteiro tem muita dificuldade com o switch. Porque, uma vez que você apoia muito mais percentual de peso no pé da frente, então, a perna que vai na frente fica muito mais forte do que a perna que vai atrás. Então, para andar de switch fica bem mais difícil. Já o praticante de downhill, o praticante de free ride, dancing, tem mais facilidade com o switch. Porque essa diferença de sobrecarga é menor. Então, o sofrimento para mudar a base é menor também. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.